O nosso comercial fez 102 anos agora. Hoje nosso estádio está fazendo 49 anos de existência. Está na hora de montar um time grande, forte, e irmos para o Paulistão para subir, para ir para o Brasileirão, e termos alegrias dentro do estádio. Por isso que nós já montamos, inclusive, um pacote para sócio-torcedor, que vai sair a partir de hoje. Esse pacote do Paulistão, da primeira fase, para sócio-torcedor, vai custar para a arquibancada 60 reais e para a cativa 80 reais. Até o dia 30 de novembro. De 30 de novembro até o campeonato, o pacote vai subir de 60 para 90. Então, é uma oportunidade fantástica para que o torcedor vire sócio-torcedor. Veja como há um benefício enorme para o sócio-torcedor, que ajuda o clube, e já compre agora o seu pacote, ajude o clube, vire sócio, e aí nós vamos poder montar um grande time para subir e ainda ir para o Brasileirão. Eu conto com vocês. A partir de amanhã, já está aberta a venda do pacote por 60 reais para a arquibancada, 80 para a cativa, para quem é sócio. Vem, se inscreva como sócio, compre o pacote, e traga os amigos. Vamos fazer esse comercial grande como a gente sempre sonhou. Eu conto com vocês e o comercial conta com vocês. E eu sei o que você quer.